Uma nuvem negra vagando por todo o prédio, uma escola caindo aos pedaços que parece abrigar algo terrível e uma irmã maluca que volta de um acidente sem nexo é o que te aguarda nesse vídeo. Eu sou o Eric e esse é o Aria Curiosa e hoje você confere 5 vídeos que ninguém consegue explicar. Irmã Voltou Os caras do Life of Luxury receberam um e-mail de uma moça chamada Lea, de apenas 18 anos e que diz ter algo muito errado com a irmã dela. Ela disse que em uma noite a sua irmã veio para a sua casa dizendo que tinha estado em um acidente e que estava com o rosto todo enfaixado. Desde esse ocorrido sua irmã não age com naturalidade, ficando por horas durante a noite nas matas do local. E quando é questionada sobre o que estava fazendo, apenas responde com um sorriso macabro. Ela mandou um vídeo para provar a sua história, mostrando sua esquisita hóspede voltando para casa depois de sair do meio da floresta. Eles vão até a casa de Lea, que se sente insegura por viver com ela agora e digamos que a sua casa não é muito bonita por fora, deixando tudo muito mais assustador. Ao atender os rapazes na porta, Lea diz que não pode falar porque a sua irmã está descansando. Mas eles insistem, pois viajaram muito para estar ali e ela os deixa entrar. Eles começam a questionar a moça sobre a situação e logo no começo Lea adverte que os rapazes precisam falar baixo, pois a sua irmã não quer ninguém ali com elas, talvez por estar envergonhada com o seu rosto. E bem, a irmã estranha aparece na sala, do nada, com um certo ar de raiva. Seu nome é Gail e ela não parece estar nada certa da cabeça, como podem perceber pelas expressões faciais dela. Porém, Gail não fica por muito tempo com eles. Os rapazes vão até o quarto dela para tentar conversar, mas ela só movimenta a sua mandíbula, fazendo um som horrível. Eles comentam que a sua irmã não quer ficar ali por mais uma noite. E com isso, ela finalmente fala alguma coisa, dizendo que não, e os olhando com muita raiva. Depois de serem espantados por Gail, resolvem colocar as câmeras na casa antes de dormir ali. E uma câmera também é posicionada no quarto de Lea, ao qual não quer dormir sozinha, por se sentir totalmente insegura. Chester ouviu alguma coisa no quarto de Gail, antes de ir dormir, e começou a filmar por baixo da porta, vendo algo muito estranho lá dentro. Ao abrir a porta, ninguém é visto no quarto, mas todos nós vimos que existia sim, uma outra coisa ali, com a irmã sinistra. Depois de uma leve discussão, os dois rapazes voltam ao quarto, e algumas filmagens aleatórias mostram o estranho comportamento de Gail, que vai até o quarto de Lea. Com isso, eles são acordados, quando Lea grita por ajuda, ao ver sua irmã tentando comer o seu cabelo. Ao chegarem ao quarto, Gail se esconde atrás da porta, voltando ao ataque quando os dois rapazes pensam que estava tudo bem. Então eles saem do quarto. Dessa vez, Gail parece sugar a alma de Lea, como um monstro, enquanto eles pensam que está tudo bem, porque a moça parou de gritar, cedo que não estava nada certo. Após todo esse evento estranho, as duas se dirigem até a floresta e nunca mais são vistas. Se você chegou até aqui, eu gostaria de fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1, se você conseguiu fazer tudo isso, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Cuidando da sua vida Patrick estava cuidando da sua vida, como ele mesmo descreve. Quando um dos seus objetos começou a se mexer sozinho, ele filmou todo o seu quarto, tentando filmar alguma outra coisa. Mas não consegui perceber nada de anormal, e eu acho que nem ele percebeu, já que voltou sua atenção ao boneco. O boneco se movimenta e para sozinho, sem que ninguém o toque. E às vezes, parece responder os comandos e perguntas de Patrick. Ele não parece estar assustado com isso, já que está escuro. E mesmo com isso, ele não para de rir da situação. Oh, uau! Você está bem? Não acho que o vídeo seja fake, já que ele dura menos de um minuto. Não é monetizado, e nem sequer tem muitas visualizações. Então, talvez, ele tenha mesmo sido visitado por um espírito zombeteiro, que gostou da sua decoração de gatinho. Arrastando algo Eu tentei entender que lugar seria esse, mas não consegui, porque não existem informações no vídeo. Nem um outro ângulo de câmeras. Pelo que dá a entender, talvez seja uma casa ao qual um homem invadiu, fez alguma coisa, E depois foi visto descendo as escadas, enquanto arrastava um saco, para longe da porta e das câmeras. Um outro homem aparece, e a sua aparição dá a entender que ele seria o proprietário ou morador daquele lugar. Em uma outra filmagem, feita uma hora mais tarde, mostra novamente o sujeito estranho, usando uma roupa social, Carregando alguma coisa muito pesada, escada abaixo. Como havia dito antes, nenhuma informação sobre o vídeo foi dada por quem postou, e nada mais pode ser visto nas duas curtas filmagens. O formato do saco nos leva a crer que ele tenha tirado a vida de algo, se é que você me entende. E estava se livrando do que sobrou, ou algo do tipo. Mas como disse, é só uma ideia maluca, que o vídeo deixa para a gente. Corpo falso. Josh e seus amigos, decidem explorar uma velha escola abandonada, durante a noite. E ao chegarem no local, um deles já avisa, logo que está se sentindo vigiado. Aos 1 minuto e 31 segundos de vídeo, consegui escutar algo que se parece com uma risada maldosa. E isso assusta alguns deles, que contam aos outros, após saírem do cômodo. Não dá para entender onde estão, pois existem diversos cortes no vídeo. Mas eles saem daquele local em que ouviram a risada, e continuam a explorar. O local está desmoronando, com diversos buracos no chão. Eles sobem no segundo andar, e quando reclamam do quão acabado o chão está, um som pode ser ouvido. Rapidamente, aos 3 minutos e 8 segundos. Não, 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 não. Honestamente, mano. Mas eu não sei se esse som veio do cinegrafista, ou de um deles. Ou quem sabe, de alguma assombração. Seja como for, eles decidem continuar. E ao tentar abrir uma porta naquele sótão, se assustam por ela se abrir sozinha. Ao descerem, continuam a encontrar coisas estranhas. Como um desenho de um corpo em um colchão, e um corpo falso, cheio de algum líquido vermelho, jogado em uma sala. Nuvem negra. Os vídeos a seguir foram filmados pelo mesmo homem, que afirma ver as imagens da sua câmera todos os dias, pois ela possui sensores de movimento. No primeiro vídeo, vemos uma figura sombria, como se fosse uma nuvem redonda, vagando pelo local bem devagar. E isso acontece por um longo período de filmagens. Isso poderia ser até um glitch de filmagem, se não fosse pelo segundo vídeo, de uma outra câmera, que mostra a mesma nuvem negra e redonda, vagando por um outro local do prédio. Até onde eu sei, glitchs de câmeras não se espalham como se fosse um vírus, e até poderia ser um inseto em frente às lentes. Mas teria o mesmo inseto vivido em duas câmeras diferentes, em locais diferentes? Acho improvável, pois uma câmera está dentro do prédio, enquanto a outra filma a parte de fora dele, mostrando a mesma forma fantasmagórica. Mas infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri